Não aparece um, sai cara, sai da minha cola Nossa, tá diblando tudo, olha o gol O que que é isso, o que que aconteceu ali Fala galera, o que que a gente tá falando aqui Pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui de News da Socket 5 galera E essa galera, no último vídeo a gente foi muito bem Duas vitórias consecutivas, dois jogos foi de 2 a 0 Um jogo foi fora de casa, jogo aí foi dentro de casa Estamos aqui ó, com 70 pontos Não tem mais como a gente alcançar aqui nem o Santos nem o Corinthians Então, a gente só vai aqui cumprir a tabela aqui Vai terminar aqui o campeonato, os dois últimos jogos aí do campeonato Já vai começar a nova temporada aí E galera, pedi um deixe a vocês aí ó Deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo Já deixou então, vamos que vamos aqui pro vídeo, deixa eu ver ó Primeiramente, bora que fazer um treino Um treino de categoria galera Agora, bora fazer aqui um treino de categoria Bora ver aqui o treino de categoria A gente tem que passar a bola aqui no meio Beleza, aqui ó No último, teve um Parece que foi o vídeo de Deixar-feira ou foi de quarta-feira Parece que foi de quarta-feira Ou foi de quinta-feira, não sei Só sei que eu não consegui passar a bola aqui Bora tentar passar aqui Nossa, agora foi mal essa aí Essa aí foi mal para o Dedéu Deixa eu tentar enganar aqui Aqui, a setinha E tá lá, consegui Boa, consegui sucesso No outro vídeo eu não consegui Nesse vídeo aqui eu consigo Boa categoria, a gente tá lá Com quatro ali de estrela de categoria Aqui, treinador mais quatro Equipe mais dois Fãs mais quatro Fama mais quatro Nossa, a gente jogou muito Aí no último vídeo Você teve um fantástico desempenho aí Na última partida Excelente sua finalização de perto Foi impressionante Foi mesmo, já A gente jogou muito aí Fizemos gols aí no último jogo aí Bora agora, aqui tem mais alguma coisa aqui Do esse jornal aqui Esse NS Esporte aí Estonteante Treinador do esporte avalia Um futuro brilhante no clube Após já partida contra o Fluminense Ele disse em ti Que temos um jogador que pode Trazer sucesso ao clube Ele é um talento especial Que precisa ser dada a liberdade E para jogar e se expressar Muito bom, a gente jogou muito Muito mesmo A gente só elogio isso aí O nosso técnico, a mídia aí Elogiando a gente Tem aqui, ó Dilema Bora aqui em treinador E bora fazer o jogo agora aí Contra a equipe do Figueirense aí Vai ser fora de casa o jogo Bora botar aqui esse negocinho aqui E será que a gente poderia comprar Aqui um negocinho desse aqui, ó É, bora comprar aí Tá custando ali 250 ali Pronto, comprado A gente vai ali para a energia ali É 75 Vamos que vamos aí Reto final aí do campeonato Tô fazendo aqui, só falta só esse jogo E mais um aí Para a gente aqui acabar o campeonato Então vamos que vamos aqui Logo aqui adentro O cara vai ver o que vai acontecer Será que vai ter time Vai ter seleção me convocando aí No final da temporada Bora ver o que vai acontecer, ó Teve já um tiro livre ali Um tiro de meta ali Para a equipe do Figueirense É um ataque para eles ali No contra-ataque A roubada de bola Nossa, quase que a gente consegue Ele ganhar no cabeceio Bora pedir aqui na frente Eu vou pedir aqui na frente Não deu muito tempo Da gente correr para a frente Eles tocaram ali errado Olha o contra-ataque ali Para a equipe do Figueirense Rouba ali nosso Nosso zagueirão Bora tocar aqui nesse nosso companheiro É, foi muito forte Deu certo ali Olha o spot Olha o cruzamento Vai para fora ali Tiro de meta ali Para a equipe do Figueirense cobrar Ó, tem um ataque aqui para a gente Vamos que vamos que Tentar abrir esse placar aí Aos 50 e poucos minutos ali Bora tentar sair correndo aqui Na diagonal Nossa, tá muito mal O meu estoque de bola hein galera Eu tento mirar no jogador Mas a bola não vai Não vai mesmo né Já tocaram errado ali Então vamos para o segundo tempo Segundo tempo Todavia a gente volta Muito melhor aí no segundo tempo Bora ver se a gente vai Conseguir jogar bem A gente tocou era errado ali Vem jogar bem aí no segundo tempo Bom que vamos aqui Contra a equipe aí do Figueirense Eu toque de bola ali para eles Olha o ataque deles ali O chute de longe Ele vai para fora ali Tiro de meta ali Fora o esporte cobrar Olha o toque de bola ali no meio Bora pedir aqui no meio É Mais uma Tem uma falta ali Ó, pedir aqui Tocou aqui na gente Bora tentar passar Estou marcando Por perto hein galera Estou em cima ali Nossa Nossa Se eu consigo passar Daquele terceiro Jogadores Jogador ali Nossa a gente ia fazer um Pelo gol Se fosse gol Se fosse gol ainda tem isso Porque a gente Tá mal Esse jogo aqui A gente tá perdendo todos A gente não tá conseguindo Chutar em gol aí Bora ver aqui nessa Ataca aqui Agora bora ver que a gente Consegue fazer esse golzinho Já deblamos um ali Para tentar aqui Deixa eu ver Cadê Não aparece um cara Não aparece um Sai cara Sai da minha cola Nossa Tá deblando tudo Olha o gol O que que é isso O que que aconteceu ali Gol da equipe do esporte É 1 a 0 Ali aos 79 minutos De jogo Nossa galera A gente deblou Todo mundo ali Dentro da área E fizemos um golaço E golaço Deve ser o meu Gol mais bonito Na moral Eu considero aí O meu gol mais bonito Aqui no campeonato A gente saiu deblando 3 ali Depois eu quero ver De novo aí Esse lance aí Nossa Joguei muito bem A gente fez um Boa jogada ali Contra a equipe Fluminense Um ataque ali Para a equipe do esporte Ele chuta para fora Se esperna de pau Não acerta o gol De jeito nenhum É o reto final já Do jogo ali A gente consegue fazer Um golzinho No finalzinho do jogo Mais uma vitória Com um gol da gente No finalzinho Posicionamento Passa o outro Menos 8 Finalização mais 5 Agressividade A gente foi mal Nesse jogo aqui Mas pelo menos A gente fez um golzinho Bora ver aqui Nossa nota Como é que foi 7.8 É Só por causa do gol ali E bora fazer um treino Novamente né Bora ver aqui o treino Cadê aqui Apertando errado ali Treino de Bora aqui Treino de passe A gente está precisando E muito aí Treino de passes Está difícil ali A gente está errando Todos os passos ali Nossa Isso aqui é difícil Vou tentar fazer isso aqui Ali já foi Esse aqui Novinho Cadê Ali ó Quase Quase que a gente consegue Um pouquinho mais para baixo Ali a gente conseguiu É Boa Sucesso ali A gente consegue ali Completar quase 3 estrelas ali Agora bora ver aqui O que tem Tem aqui ó Treinador mais um Equipe menos dois Fãs menos dois Vamos mais um Boa Uma exibição bastante boa Mas eu estou esperando Um pouco mais de você Toda vez que ele fala isso aí Toda vez que ele fala isso aí Tem aqui Você recebeu Uma fantástica Chuteira Boa A gente tem um Com a Patrocínio aí De chuteira Galera Então Bora que assinar Aqui contrato Aqui ó Com patrocinadores Aqui agora Com chuteira Parabéns Agora você tem Chuteiras gratuitas aí Boa A gente tem ali agora O que é isso aqui Isso é o Salário Beleza Salário Vender Vender o que Não sei o que Ele está pedindo Para vender ali não Esse aqui é um negócio Que a gente comprou É Vamos que vamos aqui Para o jogo Assim Ficar perdendo tempo ali Depois eu dou uma olhadinha Ali direitinho Bora pegar agora A equipe do Corinthians Vai ser dentro da nossa casa Vai ser um jogo difícil Demais aí Contra a equipe do Corinthians Mas vamos que vamos Estão brigando ali Para Pela liderança Contra a equipe do Contra a equipe do Santos Olha o toque de bola Ali eu não vou nela Não deixa eles Ficar brigando ali mesmo Eu não quero Dividir nenhum jogado ali Desarmada Pua Perfeitamente Ali um bom desarma Que a gente fez ali O cruzamento na área Pode ser um gol Gol da equipe do Esporto Ali Que belo cruzamento Ali Na cabeça ali Do nosso companheiro 1 a 0 Aos 10 minutos Nem começou ainda Já está 1 a 0 Boa Boa vitória Pode estar quase Nossa Ele fez uma falta ali Mas bom A gente já está fazendo ali O técnico sempre Pé dele Que é Agressividade Nossa Ele pensou que eu ia na bola Se eu sair da bola A gente faz um bom desarma ali Vamos que vamos aqui Para cima do Corinthians Bora tentar tirar Do zagueiro dele Aqui olha o chute Na diagonal Nem foi na diagonal Foi nas pernas do goleiro ali 1 a 0 1 a 0 não 2 a 0 Em cima do Corinthians Boa vitória Que a gente está conseguindo Dentro de casa Com a nossa torcida Vamos que vamos Para esse segundo Para esse restante Desse primeiro tempo ali Batei mais um ataque Para a gente Pode sair Nosso terceiro gol Aqui Terceiro gol Aqui da equipe Para tentar puxar Tocar aqui Nesse nosso companheiro Aqui Belo toque de bola Ali E a escanteia Aqui Bora cobrar o escanteia Que eu vou tocar aqui Nesse nosso companheiro Aqui ó Pronto um toque ali Olha o gol Nossa Quase ali Que a gente consegue Fazer um Mais um gol Ali nossa equipe Ali de cabeça 2 a 0 Ali pra gente Aí já vai acabar O primeiro tempo A gente vem jogando Muito bem né Galera Muito bem Com a nossa equipe A gente pode fazer Uma ótima Libertadores aí Tomara que tenha Libertadores Eu não sei se tem Libertadores aqui Aí tomara que tenha Bora tentar dar um chute Aqui de longe Fica ali com Com o jogador deles É vai acabar o primeiro tempo Final do primeiro tempo Ali 2 a 0 Aí pra gente Boa vitória Aí contra a equipe Não tô corrente A gente bora tocar Aqui logo Aqui Bom que vamos Aí pro restante Desse jogo Pra esse segundo Nossa Tocou errado ali É o que eu pedi Se foi pra cima Ele pensou Que eu ia descer Mais um pouco Mas não desceu Eu pedi Subindo Olha um ataque Do Corinthians Tiro de meta Ali vai pra fora Ali Olha um ataque Aqui pra gente Bora tentar fazer Esse golzinho Tentei dar ali Uma cobertura Ali mas não deu Muito certo Ali Pega ali o goleirão Do Corinthians Ali O goleiro Cássio pode ser Vamos tentar um chute Aqui de longe Que ótima defesa Ali do goleiro Pode ser o gol Com a assistência Ali da gente 3x0 Aqui é goleado Aí gente jogando Muito bem Aqui Tô gostando De vir aqui Nessa reta final Do campeonato Muito bom Galera Muito bom A gente vem jogando Muito bem Aqui Nessa temporada A gente conseguiu Um título Da copa do Brasil E conseguiu Ótima vitória Aqui no campeonato Só a gente A gente só não Conseguiu ali Uma classificação Melhor assim Na série A Porque a gente A gente focou mais Na copa do Brasil Por isso que a gente Não conseguiu ali Brigar ali Pela liderança A gente ficou Distanciou muito Muito ali Só focando Na copa do Brasil A gente perdeu Alguns jogos Empatamos alguns E também A gente Nossa galera Deu aqui uma bugada Aqui no jogo Mas é Acabou o jogo Aqui Não deu pra ver O restante do jogo No finalzinho do jogo Aí deu uma bugada Aqui no jogo Travou Ficou tudo preto E quando voltou Voltou aí na página Já pra gente Finalizar o jogo E como eu ia dizendo A vocês A gente foi Uma ótima temporada Aqui Com a equipe Do esporte A gente Nossa Muito bom A gente foi 10 ali Na auto 10 A gente foi Uma ótima temporada A gente Senão Não conseguiu O título Da série Porque a gente Se machucou Se aqui No comecinho Ali Quase na No meio Na meia temporada Do campeonato A gente se machucou Se nosso time Do esporte Ele teve Três derrotas Consecutivas Por isso Que a gente Não tava Ali brigando Aqui Pelo título Que a gente Ficou brigando Aqui Foi o Corinthians E o Santos Ali O Santos É campeão Da série Do campeonato Brasileiro Bora que pular Bora ver O que que vem Aqui Você me impressionou No jogo Contra o Corinthians A gente Jogou muito bem Contra o Corinthians Treinador Mais 4 Equipe Mais 3 Fãs Mais Mais 5 E patrocinadores Não tem Eu acho que Só foi de chuteira Foi Foi só de chuteira Tem aqui O Santos Foi coroado Com campeão Do Brasil Foi do Brasileirão Muito bom Galera Então acho que Eu vou finalizar O vídeo Por aqui No próximo vídeo A gente vê O que que vai acontecer Agora No restante Do campeonato A gente vai começar A nova A nova temporada Não sei se vai ter Libertadores Então vou finalizar O vídeo Por aqui Deixa eu ver Deixa eu pular Aqui É vou finalizar O vídeo Por aqui A gente está Terminando aqui Terceiro colocado Então galera Só vai ter agora Esse vídeo Segunda-feira Deixa o like De vocês Para divulgar mais Para divulgação Mais do vídeo Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo um texto Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe E na rede social Galera Ative os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau